O primeiro-ministro Patrício Trovoada participa na cerimónia de domada de posse do presidente ruandês, Paul Kagamin. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça recebe a associação dos bancos de São Tomé e Príncipe. O Fundo Nacional de Medicamentos recebe ativos da Infarna FTP. Um caminhão desgovernado calcou uma multidão na Praça da Cataluña, no nordeste de Espanha. 13 mortos e vários feridos em o balanço provisório deste atentado. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal a estas horas devido a um problema informático que afetou o centro das nossas emissões. O primeiro-ministro Patrício Trovoada deixou esta tarde o país como destino a Kigali, capital de Ruanda. O chefe de governo tomará parte esta sexta-feira na cerimónia de tomada de posse do presidente ruandês, Paul Kagamin. O presidente ruandês foi reeleito para um terceiro mandato a 4 de agosto. Para a cerimónia de tomada de posse, São Tomé e Príncipe foi convidado a participar, onde estará representado pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada. Fomos convidados para estarmos presentes na cerimónia de tomada de posse do presidente Paul Kagamin, que, como sabe, foi reeleito presidente da República de Ruanda há cerca de duas semanas. Durante a sua estadia em Kigali, o chefe do governo vai aproveitar para manter contatos bilaterais entre os dois países, para além de encontros com algumas entidades. Foi um processo eleitoral que não sofreu contestação, que foi reconhecido pela comunidade internacional, por isso estamos presentes, para desejar ao Ruanda e ao presidente sucesso nesse novo mandato e, evidentemente, manifestar o nosso desejo de continuarmos a reforçar a cooperação com o Ruanda, que é uma cooperação em vários domínios, nomeadamente nós temos alguns dossiês ligados à agricultura, ligados também às tecnologias, por conseguinte, como vêem, e com quem quiser, de facto, ser sério e estudar a matéria. Ruanda é um país africano que há 20 anos fez grandes progressos, reconhecido pela comunidade internacional e é um membro da comunidade dos estados de África Central e é um parceiro, como os outros países, com os quais temos coisas a aprender e coisas também a ensinar. Será também a ocasião de encontrar-se com, estamos com outras delegações, nomeadamente delegações da África e não só, há algumas outras delegações que também pediram encontro conosco e aproveitaremos, digamos, essa curta visita para também esses tipos de contactos. Ainda em declarações à imprensa, o chefe do governo disse estar atento a tudo quanto possa criar instabilidade no país. Eu já escrevi-me sobre isso, eu acho que é preciso estarmos concentrados com as coisas importantes para esse país e estamos atentos a tudo quanto tem como objetivo criar confusão, criar instabilidade e sempre, como sempre, adiar o país. Porque essa gente só sabe fazer uma coisa, é a adiação do meio-prinço. Paulo Cagamê foi releito presidente da República do Ruanda para um terceiro mandato de sete anos, com cerca de 99% dos votos. O regresso do chefe do governo está previsto ainda para esta sexta-feira. O primeiro-ministro Patrício Trovoado acabou de chegar em instantes, é Kigali, vamos conferir este momento. Estas são as imagens da chegada do primeiro-ministro em chefe do governo, a capital ruandesa Kigali. Patrício Trovoado chegou na noite desta quinta-feira, a Ruanda, para a tomada de posse do presidente ruandês, Pulca Gama. O chefe do governo, Santo Mance, que faz-se acompanhar pela sua esposa e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, participa amanhã na sermão de investidura do presidente Pulca Gama, para um terceiro mandato de sete anos. São esperados na capital ruandesa alguns sete estados e de governo africanos. O presidente da República, Evaristo Carvalho, enviou mensagem de condolências ao seu homólogo de Seralioa, Ernesto Bai Corroma. Na mensagem, o chefe do Estado de Santo Mance salienta o momento de dor e de luto para o povo irmão da Seralioa, onde mais de três centenas de pessoas perderam a vida no deslizamento de terras ocorrido, na passada segunda-feira, na capital daquele país. O presidente da República, em seu nome e do povo de São Tomé e Príncipe, endereçou por intermédio do seu homólogo Seralionês condolências aos familiares das vítimas. Lê-se na referida mensagem enviada à nossa redação, através do seu gabinete de assessoria de comunicação de presidência da República. Evaristo Carvalho rateira votos de pesar ao povo daquele país irmão e espera que, muito brevemente, que as famílias das vítimas ultrapassem este momento de grande tristeza e consternação. Tratos da mensagem do presidente da República, Evaristo Carvalho enviada ao seu homólogo da Seralioa, Ernesto Bai Corroma, em virtude do deslizamento de terras ocorrido na passada segunda-feira, na capital daquele país. Por ocasião do 57º aniversário da independência do Gabão, que se assinala hoje, 17 de agosto, o presidente da República, Evaristo Carvalho, endereçou em seu nome próprio, em nome do povo de São Tomé e Príncipe, felicitações ao seu homólogo gabonês e ao povo do Gabão, Alibongo, pela celebração desta data tão importante para a história daquele país irmão. Na mensagem enviada à nossa redação, através do Gabinete de Assessoria da Comunicação da Presidência da República, o chefe de Estado realça os laços fraternos de amizade e de cooperação que perduram entre os dois povos e países. Evaristo Carvalho reteira votos de felicitações na certeza de que os objetivos já alcançados pelos dois povos e países sejam cada vez mais positivos. Uma luz no fundo do túnel foi com este sentimento que Felizberto Castilho, o presidente da Associação de São Tomé e dos Bancos de São Tomé e Príncipe, saiu do encontro com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, esta quinta-feira, na sede do Supremo Tribunal de Justiça. ...de cortesia que se vê também para a banca deste país por seus problemas, sobretudo a questão dos créditos mal parados. Acontece que existe no Supremo Tribunal vários casos judiciais, segundo Felizberto Castilho, há mais de sete anos e que ainda não foram resolvidos. Felizberto Castilho disse à TVS que gostou do encontro e que há uma luz no fundo do túnel. Tem mais a ver com os processos que até agora não andam nos tribunais. Portanto, só para dizer que nós, há instituições aqui que temos processos que rondam já sete, oito anos a nível de... Sim, é muito tempo. E o que acontece é que quando nós concedemos um crédito a uma empresa, a um particular e por aí fora, o que o banco espera é o retorno deste financiamento, que o que nós fazemos não é dinheiro do banco propriamente dito, o dinheiro que o banco tem é o dinheiro que ele capta da própria economia. Portanto, quando ele concede a alguém, é necessário que o dinheiro volte, com um certo rendimento para o banco também restabelecer a sua atividade e permitir também emprestar outras pessoas. Mas se esse processo não funciona, então acontece o que nós já sabemos, começam a desaparecer bancos no mercado. Nós, em 2012, 2013, nós éramos oito bancos no mercado, hoje somos seis. O presidente da associação adentrou ainda que o encontro foi gratificante. Saio daqui muito, mas muito satisfeito, os meus colegas também, pelo facto de nós encontrarmos alguém que de facto tem um projeto para resolver os problemas que nós temos em carteira. E resolvendo esses problemas, nós podemos efetivamente desempenhar com maior eficiência o nosso papel na economia nacional. Como sabe, os bancos têm um papel de intermediação, mas, sobretudo, o papel essencial do banco é conceder créditos. Se os bancos concederem créditos, estariam a acelerar o fator produtivo na economia e isto iria, portanto, tirar-nos da independência que nós temos face ao exterior. Bancos de Sermé e Príncipe, à procura de soluções para os créditos mal parados. Alguns ativos que pertenciam, informe, a STP, foram entregues hoje ao Fundo Nacional de Medicamentos. Trata-se de uma carinha dupla cabine e equipamentos informáticos. Há um ano que cessaram as atividades da Informação de Bancos, criada com o propósito de importar e distribuir medicamentos. Esta quinta-feira, os ativos da empresa foram entregues ao Fundo Nacional de Medicamentos. Trata-se de uma viatura, um computador de mesa, dois portáteis e cinco impressoras. Pensando que serão melhor utilizados com esta nova dinâmica do Fundo Nacional e no âmbito das funções do Fundo Nacional, esses equipamentos estariam bem entregues e seriam úteis, portanto, ao estado de Santo Mé. O Fundo Nacional de Medicamentos agradece, até porque uma parte do material informático já tem destino. No armazenamento do hospital não temos uma impressora nem um computador e então isso iria fazer faia falta ao setor. Então o destino será? Não, nem todo, mas alguma parte será para o hospital, para a farmácia do posto do hospital. Com o fim das atividades de Informação de São Tomé e Príncipe, todas as relações entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe na matéria passam a ser feitas através de laboratórios de Informa Cabo Verde. Os laboratórios de Informa é uma indústria farmacêutica, mas pretendemos sim, com esta parceria, criar transferência de conhecimentos, de experiência entre os dois países e partilhar recursos que podem ser úteis para ambos os países e numa ótica de ganhar-ganhar. A cerimónia decorreu diante das instalações do Fundo Nacional de Medicamentos em Bubuforro. Junto-se a nós neste telejornal, o Administrador Nacional do Fundo Nacional de Medicamentos, Vildigal Mendonça, muito boa noite, obrigado também por ter vindo aqui a este Salão Informativo. Gostaria de perguntar-lhe o que este ativo de facto representa para o Fundo Nacional de Medicamentos. Portanto, boa noite, obrigado e também permita-me agradecer aos telespectadores lá em casa e dizer que de facto estes ativos vêm no momento certo para poder suprir de facto algumas das necessidades que nós temos neste momento. portanto, é de conhecimento que neste preciso momento o Ministério de Saúde procurou dar uma nova orientação naquilo que é a gestão de todo o produto de saúde a nível nacional e atribui ao Fundo Nacional de Medicamentos mais uma responsabilidade para poder de facto gerir os produtos. portanto, nós no passado tínhamos um conceito completamente diferente que era o conceito importar e entregar ao sistema portanto, não teria na base de facto nenhum controle para que de facto pudesse criar linhas de gestão e que permitisse criar stocks e trabalhar num procedimento de controle e criar consumo a nível nacional. portanto, neste momento, com toda a problemática de falta de medicamentos e com toda essa gestão à volta portanto, o Ministério de Saúde entendeu que o fundo pudesse de facto estar à altura de gerir e dar uma resposta positiva ao povo santonense. Quer com isto dizer que durante a regência da Infarma STP, durante um ano, levou com que houvesse no país de ruptura do soco? Não, não por este caminho, não por este caminho, porque a Infarma STP, na altura, foi criada com um objetivo diferente e que, de facto, o objetivo que a Infarma veio para o sistema era um objetivo que permitisse, de facto, o abastecimento mas o Estado santonense não teria grandes margem em termos daquilo que é o valor orçamentado. Portanto, isto quer dizer que, ao nível geral, nós podemos ver também uma possibilidade do próprio país importar, diminuir, numa possibilidade de distribuição. Porquê? A Infarma STP e Cabo Verde têm, na linha de produção, não a Infarma, mas a Infarma tem, na linha de produção, 72 itens de medicamentos e a nossa logística, as nossas necessidades, provém de cerca de mais de 400 itens das necessidades. Isso quer dizer que, em grande parte, dos medicamentos que a Infarma teria que fornecer ao Sistema Nacional de Saúde é numa lógica do que teria que comprar para revender. E, claro, que os custos seriam duas vezes mais porque teria que incluir todas as logísticas naquilo que é o procedimento normal do fornecimento. E nós temos um valor orçamentado, que é um valor residual. Eu digo residual porque, de facto, ao longo do estante, não houve grande preocupação em querer definir um estoque ou um consumo nacional. Isto é, criando estoque, permita-me, de facto, distribuir, mas distribuir na lógica de que eu tenho que descobrir qual é o meu consumo ao nível nacional. Portanto, definindo o consumo, eu terei que saber exatamente qual é o valor que eu vou precisar para poder fazer as reposições. Quer dizer que esta nova lua de política do Ministério da Saúde, com a Infarma do Carrefe, traz vantagens para o Sistema Nacional? Traz vantagens. Traz vantagens porque, de facto, nós entendemos que as aquisições fossem diretamente na fonte. Quando digo na fonte, a ir diretamente aos laboratórios fica-nos mais barato. E os laboratórios que lhe andam ali um procedimento, como eu posso dizer, um procedimento na lógica daquilo que é a parceria inicial que nós podemos ter. Portanto, deve manter as licitações públicas normal, mas as aquisições não sejam, portanto, por essa via. Vamos diretamente ao fundo. Talvez fiquemos mais barato, vamos ter mais medicamentos no sistema, vamos conseguir resolver aqui um conjunto de situações que venham hoje criarmos esses tipos de constrangimento. Sim, certo. É uma previsão para o futuro. E nesta altura, qual é a situação atual? Existe ruptura do estoque? Existe um medicamento suficiente para poder ir à... Portanto, quando fala-se de ruptura do estoque, é bom que, de facto, faça um levantamento. O que realmente falta? O que realmente falta? Portanto, não estamos habituados a descrever que não existe medicamento. Quando diz que não existe medicamento, numa lógica normal, vai-se ver. Numa linha de fornecimento de cerca de 400 itens em termos de medicamentos variados. Quando digo que não existe, isso quer dizer que nenhum desses medicamentos existe. Bom, então, claro, não existe porque no passado não houve a preocupação de criar linha de estoque. E encontrei-o, portanto, contínuo do estoque capaz de permitir reposição constante. É o que existe atualmente? Portanto, atualmente, de facto, nós assumimos que existe ruptura de alguns itens. Porquê? Nós temos hoje um procedimento que nós consideramos meramente burocrático, mas é aceitável, porque está enquadrado na Lei 8 da área de 2009, que é a Lei da Licitação Pública. Isto quer dizer que, se eu não tiver um controle contínuo dos medicamentos em estoque, leva-me a chegar à ruptura depois para poder comprar. O último abastecimento, nesta altura, nós estamos a falar de um concurso, o último concurso que foi feito, foi feito em 2015. Portanto, abriu-se o concurso em 2015, fez-se a primeira prática de fornecimento e o último consumo, o fornecimento, aconteceu em meados de março, março de 2017. Portanto, é uma outra questão que, de facto, permitiu a ruptura de alguns itens, porque nós estamos num sistema que depende do orçamento do Estado, depende do valor, quando estiver disponível, e não se criou na perspectiva de parcerias. Parcerias, portanto, a falta de dinheiro não pode implicar a falta de medicamento no sistema. Portanto, isto quer dizer que, num sistema de saúde, nós não devemos conviver com negócios, devemos conviver com parcerias, porque, acima de tudo, é a saúde pública. E, na falta de fato de medicamento, implica, em grande medida, a prescrição médica. Portanto, há todo um circuito que deve funcionar numa lógica de continuidade. Portanto, é nessa perspectiva que hoje vê-se que o fundo seria, de facto, uma entidade capaz de dar uma nova alternativa, mas, só que o fundo também agradece que diversos outros setores também tenham um controle efetivo naquilo que é a distribuição interna. Porque, nós, quando fazemos a distribuição, a distribuição não é feita diretamente às enfermerias. É feita para uma segunda unidade de cada entidade receptora. Portanto, deve haver também um controle interno em cada uma dessas unidades. A Verdigal, a Reborda, dizer que o último abastecimento foi feito em março e, no entanto, resistiu-se a alguma ruptura em alguns itens. Nesta altura, gostaria que ele precisasse. Existe ruptura ou não? Existe ruptura, sim, de alguns itens. Não existe a ruptura total do medicamento, como vem dizendo. Mas, já se criou todo o procedimento normal e nós acreditamos que, brevemente, quando digo brevemente, é num prazo máximo de 15 a 20 dias para termos já disponíveis os medicamentos no sistema. Porquê? Nós estamos a ver uma lógica de que são dois processos meramente burocráticos. Portanto, a primeira burocracia está na nossa lei da licitação pública. Portanto, há um taio que os processos devem seguir. E, em segundo momento, deve haver também a nossa localização geográfica. Portanto, nós estamos na ilha. Nós não estamos no continente. Se estivesse no continente, é fácil pegar um transporte, ir ao outro aeroporto e abastecer. Portanto, nós estamos na ilha. De onde dependemos? Dos voos aéreos. Portanto, agora, na época das férias, temos dois voos por semana. Mas, fora das férias, temos um voo por semana. E o barco, normalmente, faz os fornecimentos via marítima. Portanto, leva-nos 15 a 20 dias para estar. Quer com isto dizer que, na segunda semana de setembro próximo, provavelmente... Provavelmente, segunda semana de setembro, nós estamos a trabalhar a todo vapor para que aqueles itens que hoje encontram-se em ruptura, repito-me, não existe ruptura total de medicamento, mas sim existe ruptura de alguns itens no sistema, portanto, para poder suprir essas necessidades. E permitam-me também dizer que, de facto, o Fundo Nacional de Medicamento, que foi criado na Lei 52-98, tem a sua responsabilidade de uma importação autónoma. Portanto, é uma entidade autónoma que importa para poder, de facto, suprir essas necessidades. Portanto, a nível das farmácias públicas, nós já garantimos o fornecimento e nós temos a garantir que, de facto, nesse momento, já se faz, portanto, resolver essas questões. A construção de um modelo sólido de estratégia promocional, turístico e permanente e análise dos consumidores na Ilha do Príncipe foi tema de uma palestra realizada esta quinta-feira no Centro Cultural do Príncipe. Mês de festa e da cultura. Agosto é a época destinada ao resgate e promoção dos valores culturais da Ilha do Príncipe. Nesta altura, a Ilha Reserva Mundial da Biosfera recebe inúmeros visitantes que escolhem a Ilha do Papagaio como destino turístico. A altura em que o turismo fica em alta, daí toda uma necessidade de se refletir sobre este setor nesta região autónoma. O turismo na Ilha do Príncipe está a tentar crescer agora, mas esse tema também vem a propósito disso. Nós estamos a ver o turismo como uma alavanca econômica da região, mas para nós fazermos isso nós temos que estudar bem que tipo de turismo nós queremos. Por isso é que na minha apresentação eu dei supostamente uma marca para o Príncipe, que é EcoPríncipe, porque o Príncipe tem o melhor turismo que o Príncipe oferece, é EcoTurismo. Para este palestrante, a criação de um plano diretório de turismo é um instrumento fundamental para se alcançar o objetivo pretendido a nível do turismo. O tema que quero transmitir é que nós temos que ver onde é que nós queremos chegar com o turismo em São Tomé e Príncipe e, nesse caso, o turismo na Ilha do Príncipe. Nós, para fazermos isso, nós temos que criar um plano de história do turismo. Sem esse plano diretório de turismo nós não conseguimos trabalhar. Por isso é que esse tema veio à ribalta. Fala-se tanto do turismo em São Tomé e Príncipe, fomos já considerados um dos dez destinos turísticos do mundo, mas nós não temos um plano, nós não temos uma marca. Em São Tomé e Príncipe tem que ter uma marca turística. Zeca Menezes acredita que a Ilha do Príncipe tem tudo para alavancar o seu turismo. O Príncipe já tem tudo. Através da marca Biosfera já alavancou o Príncipe muito. O que nós temos que ver agora é controlar o alojamento, porque nós não queremos um turismo de massa, nós queremos um turismo de nicho e que tenha qualidade. Só isso é que o Príncipe precisa consertar essas arestas e já temos tudo. Centro Cultural do Príncipe acolhe palestras sobre a construção de um modelo sólido de estratégia promocional turístico e permanente análise dos consumidores na Ilha do Príncipe. O Instituto Universitário UUCAI assinou hoje um protocolo de cooperação com a Paróquia de Santana. O acordo consiste na organização de cursos de ensino secundário a partir deste ano letivo, iniciando com o décimo ano licial. Este jovem chama-se João Pinheiro e reside na cidade de Santana. Atualmente, frequenta o segundo ano do curso de pedagogia na EFOP e diz que tem muitas dificuldades para continuar os seus estudos, dada a distância. Estudo à noite e tem muita dificuldade com transporte no regresso e não é fácil. Ao contrário dele, hoje, outros jovens do seu distrito, que frequentam o ensino secundário, terão no futuro a facilidade de estudar mesmo no distrito, graças a este protocolo de cooperação assinado esta quinta-feira entre o UUCAI e a Paróquia Local. Os nossos sinceros agradecimentos à Paróquia de Santana e de Aguaizê, à pessoa do seu paroco, o padre Manuel Pereira de Cristóvão, que se disponibilizou em cooperar com o nosso centro de ensino secundário, básico, profissional e pré-escolar do UUCAI, para a organização de cursos de ensino secundário a partir deste ano letivo, 2017-2018, iniciando com o décimo segundo, décimo ano licial. Nos próximos anos letivos, 2018 e 2019, 2019 e 2020, iremos organizar o décimo primeiro ano e o décimo segundo ano licial no período pós-laboral, pelo que convidamos a todos os interessados com o nono ano concluído a se inscreverem nas instalações do UUCAI na Avenida Mirca Cabral da cidade capital, Santo Mendes. O paro com o Manuel Cristóvão entende que vai ser, com certeza, uma oportunidade para muitos se formarem, sem ter que se distanciarem demasiado das suas casas. Faz bastante falta este ensino profissional depois do nono ano de escolaridade, porque muitos dos estudantes, por um lado, veem o décimo, décimo primeiro e décimo segundo, afastar-se das suas casas. Por outro lado, eles sentem muitas vezes que chegam ao fim. Têm um diploma do décimo segundo ano, mas não sabem fazer nada. Isto é, não têm qualquer habilitação profissional. Aqui, na Escola Secundária de Santana, houve uma tentativa, que está a terminar este ano, de fazer isso. Não percebi bem porque é que acabou e, por isso, a paróquia se disponibilizou a ceder um espaço para que, se pudesse, de alguma maneira, dar essa formação aos jovens e às jovens que, eventualmente, venham a querer fazer esses cursos. O facto de serem no pós-laboral pode facilitar a vida, sobretudo numa zona onde a agricultura ainda é bastante forte. Uma boa iniciativa. Se eu tivesse como retorceder atrás, eu seria o primeiro a inscrever porque eu não poderia gastar, fazer muito custo, muito gasto, como estão estado a fazer, porque aqui não tem algo de pagar carro de ir para a cidade, é mesmo aqui na localidade e tudo seria bom. O Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática, IUCAI, alarga as suas bases para um maior acesso ao ensino secundário no distrito de Cantagalo. Legenda Adriana Zanotto